A equipe visitante saiu na frente. Renatinho escorou o cruzamento da esquerda e fez 1 a 0 Esporte Futuro. O Mangueirinha empatou com este chute do capitão Leite. E a equipe de Toledo passou novamente à frente do marcador com este gol de Gabriel. 2 a 1 placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o MEC pressionou o Esporte Futuro, que disputa a Liga Nacional, e empatou com este gol do pivô Vitor. Placar final, MEC 2, Esporte Futuro também 2.